Bom dia a todos os amigos que acompanham o nosso canal, hoje nós estamos trazendo imagens lindas, o sol vai estar iniciando para esse dia abençoado aqui no interior do Ceará. Gente, olha que coisa linda, coisa maravilhosa, amanhecer o dia e poder estar aqui na presença do Senhor glorificando e vendo as maravilhas feitas por esse Deus tão maravilhoso, o sol que nasce, o dia que está iniciando, as bênçãos que nós temos recebido, que coisa maravilhosa poder me dizer, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, digno de honra e de todo louvor. Os raios do sol ao amanhecer dessa manhã tão abençoada. Agradecer por mais um dia que nós estamos aqui recebendo com as graças do Senhor, mais um dia de vida, pelo dom daquele que nos entregou a vida. e agradecer a Deus pela saúde, por tudo que nós temos recebido das mãos do Senhor, porque muitos são aqueles que não conseguiram ultrapassar quase dois anos de pandemia e nós estamos aqui. e agradecer esse dia tão maravilhoso que Deus está aqui nos entregando para que nós possamos viver um dia muito abençoado na sua presença. a próxima... a próxima... a próxima...